Olá pessoal, são todos muito bem-vindos ao SegaSapro Mania BR, eu sou o Rodrigo Gagnari Meus amigos, vamos aqui jogar o que nunca prevê, a versão de Dreamcast É um porte de fãs para ter jogado no Dreamcast, seja no Dreamcast com G-Demo O Dreamcast com Bíblia Física, com o próprio emulador, eu estou jogando aqui no emulador Dream Mas vocês podem também baixar os arquivos para jogar no G-Demo ou gravá-lo na mídia do CD e jogar no próprio Dreamcast Deixei os links aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam se sufrir, beleza? Só que lembrando, é uma beta, é a beta 3 do jogo Então, alguns comandos do jogo ainda não estão funcionando, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo Mas é bom para a gente ficar ligado quando está o jogo, beleza? Vamos lá então Graficamente falando, ele está muito bom, está idêntico ao PC, gente Deixa eu ver aqui qual que é, o A atira, B pula, X abaixa, Y não faz nada aqui Bom, o analógico aqui, o comando analógico não está funcionando, por enquanto, então ele vai pelo interface para controlar o Duke Nuke Eu estou vendo aqui outro comando aqui, para ver se ele olha para cima, para baixo e tem Também não se agastar, com o chute, com o chute, com o chute, com o chute, com o chute Pelo menos aqui, não tem assim, comando para isso O que eu estou deixando aqui, ele atira, pula, abaixa Vou pegar uma arma aqui, para ver se ele troca de arma A tia sombrada está exatamente atrás do PC, tem uma arma aqui Não esqueça de pular aqui, cara O T3, tem uma arma aqui Apenas o R troca de arma Ai, droga Só que ele não está andando para o outro lado Já está incompleto Algumas coisas aqui, eu já estou se desculpando Vou por aqui Por enquanto, assim, a jogabilidade está boa Ainda vamos acrescentar alguns comandos E aí, vou colocar Y, bebe arma E aí, Y, que abre arma Então, Y, que abre arma E aí, que abre arma Eu prefiro jogar lá na White Oh, meu Deus Eu ainda não tenho comandos, vou ficar com todos os comandos O Start, porque essa não funciona Ainda E aí, o botão Os botões de dar para o lado Acho que está para o direito Ainda não Então, a tia E aí, eles vão ter que acrescentar Y, abre porta E aí, vai abrir E aí, vai abrir Simbora Também E aí, τους倒am E aí, os引llas E aí, olha Rłeb E aí E aí A wisdom Tea Várias E muscles E aí E aí E aí É E aí E aí E aí E aí E aí tá no 돼 ok Estou comprando o botão daqui Nossa Senhora Olha só como é bom Não é poder andar de lado, gente Nossa, muito ruim Vou ter que acrescentar um comando aqui Assim A resposta dos comandos está muito boa Assim, tipo, de boa fase Exatamente como no computador Não falo do computador porque É uma versão Graficamente falando, do PC Agora, na minha opinião, é a melhor versão Desconforte Veja tudo para passar Ei Não 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 Isso É A Eu Vem ao rei, bebê! Eu uso pra caramba também. Ah, usar também os itens. É o Helio. Ah, eu posso mudar com Helio. Aí, qual que eu uso o item aqui? Deixa eu ver. Calma, aqui se não eu vou tomar... Tem um comando aqui, um botão pra usar os itens. É, eles vão ter que rever isso. Eles vão ter que rever essa distribuição dos botões aqui. Pra começar pelo analógico, ele não funciona aqui. Pelo menos eu configurei o voice shake aqui com o analógico. É, aliás, vai automaticamente, pra mim, eu conecto o controle antes e eu inicio o headwind, já faz a conexão, mapeia os botões e é que o analógico não tá pegando. Então, como é uma versão beta, eles vão consultar esse erro. O ideal seria controlar o dokmute pelo analógico e os... os comandos secundários pelo D-PET. Como, por exemplo... Ó, esses itens aqui. Como é que eu vou... Eu tô tentando aqui, achar aqui, mas não tem. Não tem os comandos. Ah, pet start. Vou start. Agora que eu vejo. Agora que eu vejo. Agora que eu vejo ele. Deixa eu ver. É o start. Mas não é uma boa ideia colocar o start pra então fazer esse comando. Eu não acho. Mudar de arma também, eles vão ter que tirar do... 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 do R. E a seleção também... é... dos itens secundários tirar... do R. Tirar do R a seleção de armas. Eu não vou botar no D-PET. Ah, sim. Tudo vai ficar legal. É bom que a gente... dar um feedback bacana... Ai... É bom a gente jogar agora e dar esse feedback. Meu Deus do carro pra andar do meu lado. É bom. Tem os botões... Os botões L... Quer dizer, os botões de esquerda e direita pra andar... de lado. Tanto que a gente tá fazendo muita falta. De lado... De lado. De lado. Vamos rock! De lado. A escopeta faz um estrago danado. Tudo mole aqui. Que maneiro que a trilha da senhora está aqui. A escopeta faz um estrago danado. 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 Algumas melhorias a ser implementadas. Na questão da configuração dos botões de comando. Mas fora isso. Está em Beta 3. Está ficando bacana. O gráfico é a versão do PC. Como vocês puderam perceber. É a versão do computador. E o Dreamcast proporciona muito isso. Porto de PC para o Dreamcast. O Resident Evil 2. O Resident Evil 2. Foi assim também. Foi o porto do PC para o Dreamcast. Achei muito bacana. Então está ficando legal. Pelo menos uma Beta. Mas está aqui o link. Para vocês baixarem à vontade. Para vocês jogarem no GT. No próprio Dreamcast com mídia física. Ou no emulador. Fiquem à vontade. Bom. É isso galera. Quero saber de vocês. Já jogaram a versão do Dreamcast. Portada por fãs. Comentem aqui nos comentários desse vídeo. E lembrem-se. Se inscrevam aqui no canal. Que vocês vão ficar ligados em tudo sobre o Sega Saturn. Portos para o Dreamcast. Para o Mega. Jogos da Sega. Enfim. Aproveitem. Dê o like maneiro nesse vídeo. E redes sociais. Instagram. Facebook. Links. Na descrição desse vídeo. Valeu galera. Abração para todos vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fica longo do podcast. Tchau.